Olá, mais uma vez nossa reportagem vindo das ruas, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. Adivinhem a rua onde nós estamos. Acho que vocês já estão, já decoraram a rua onde a gente está. Eu acho que eu já registrei essa luz aqui acesa faz mais de quatro meses chutando por baixo. Mas olha a situação, continua a mesma coisa, já até eu mesmo parei embaixo dessa luz e abri um protocolo na CPFL. Mas não adiantou, os moradores já reclamaram, as pessoas já se queixaram e ainda bem que está acesa. Só que a concessionária está sendo eficiente demais, porque a luz fica acesa 24 horas. Lógico, quem paga a conta é o cidadão. E aqui a rua Pedro Carmelim Neto, em frente à horta comunitária. Eu estou aqui em frente ao número, aqui na distância 1140. Um pouquinho à frente nós temos então esta situação novamente. Lógico que a gente vai questionar a concessionária para que ela consiga resolver o problema se for possível. Porque esse problema está espalhado pela cidade toda. A gente gostaria de não precisar reclamar disso, coisa tão básica. Mas é o que a gente está constatando todos os dias. Muitas luzes acesas pela cidade. Ninguém toma providência, seja qual o poder constituído aí. E nem a ANEL que deveria fiscalizar esse tipo de situação. Mas a gente vai questionar novamente, tanto a CPFL, como a ANEL, como as autoridades, para que o cidadão não fique pagando uma conta desse tipo. 14 News, a informação começa aqui. 15 News, a informação começa aqui.